Alô amigos, vamos conhecer agora a empresa V2Net, quase 10 anos de suporte de internet no Rio Grande do Norte. E a partir de agora, aqui no Minuto V2Net, você vai conhecer essa empresa. Vamos lá então! Alô amigos, e a partir de agora, estamos começando o nosso Minuto V2Net aqui da empresa V2Net, que atende o Rio Grande do Norte com qualidade do serviço. Ao nosso lado, o Edson Oliveira, que é gerante de marketing e relacionamento da V2Net. Aí Edson, tudo bem? Tudo bem, uma satisfação enorme recebê-los aqui. Como está a empresa, que se falasse um pouquinho sobre a empresa V2Net, seus serviços hoje, há quase 10 anos no Rio Grande do Norte. Tudo bem Cardoso, é com imensa satisfação que nós aqui da V2Net estamos aqui com vocês hoje, nos recebendo, para mostrar um pouco da nossa estrutura e do nosso trabalho, o empenho, para levar todos os nossos clientes e as cidades onde atendemos, o melhor serviço possível de internet, com a melhor experiência possível de navegação. Edson, como é que está a empresa, serviços, atendimentos no Rio Grande do Norte e também parte da Paraíba? Exato! Os desafios são muitos. Num mercado altamente competitivo, onde os clientes a cada dia exigem mais, porque é um desafio normal da internet você ter cada vez mais interatividade, exigência, para que você navegue e venha a suprir desejos diversos, seja ele de entretenimento, trabalho ou apenas de pesquisa. E nesse sentido é que a empresa entende, através dos anos que se passaram, que é importante inovar. E a inovação começa desde o momento do atendimento, onde as nossas equipes de recepção são capacitadas, capacitadas, treinadas continuamente por nós mesmos, faz um atendimento personalizado, no momento em que recebe uma ligação de um cliente, seja para solicitação de serviços, instalação, críticas e sugestões, trata o cliente pelo nome. Traz todo um atendimento para todos os setores, no momento da transferência de ligação, antecipando ao colega que atende quem é o cliente que está na linha, o que ele deseja, para que no momento em que a ligação seja transferida, o cliente sinta isso no atendimento posterior, onde o atendente, independente do setor financeiro ou operações, já identifica esse cliente pelo nome, já diz qual é o assunto que está tratando e, logicamente, que resulta no atendimento com mais qualidade e mais rápido possível. Funciona o momento em que a equipe sai para trabalho e campo, e já recebe o serviço por parte da operação, logo na recepção da empresa? Exato. Esse, inclusive, para nós, até para o Tarcísio, que é o idealizador, o fundador da empresa, é o maior diferencial da empresa. A gente entende internet hoje não apenas uma empresa, um provedor que leve, através de equipamentos, através de acessórios e de links de sinal, um serviço para o cliente. A gente sabe que o grande diferencial é o capital humano. São as pessoas que vão levar esse serviço, não só no ato da instalação, mas continuamente, em todo relacionamento que o cliente tiver conosco, seja ele em contrato vigente ou não. Então, como você pode perceber lá fora, a gente tem hoje uma meta de qualidade, de gestão de qualidade, que exige e que nós conseguimos cumpri-la no dia a dia, de atender uma visita de um cliente, na pior das hipóteses, em no máximo 12 horas, onde mais de 80% das nossas ocorrências são atendidas dentro de 6 horas. Ou seja, um cliente que me liga pela manhã solicitando atendimento, ele tem uma grande chance de ser atendido dentro da mesma manhã, ou na pior das hipóteses, ao final do dia, onde é aí que está outro segredo. No momento em que ele tem uma previsão, que por algum motivo de logística, de retorno desse técnico, para não ser atendida naquela hora ou no dia, ele recebe uma outra ligação da nossa equipe de suporte, para informá-lo dessas adversidades e remarcando a visita que, em 100% dos casos, é fatal, é feita na segunda marcação. Edson Oliveira, como funciona o gerenciamento de internet da V2Net? Perfeitamente, Cardoso. Como vocês podem verificar em nossa central de operações e monitoramento, o grande segredo hoje de um provedor de internet para ter sucesso, e um nível de qualidade aceitável com que o mercado altamente exigente precisa e nos pede no dia a dia, é fundamental que você tenha, primeira coisa, uma diversidade de fornecedores, como é o caso da V2Net. No caso em tela, você pode perceber que eu tenho mais de 5.200 clientes, e no caso específico dessa semana, eu estou com um dos meus três fornecedores, com impossibilidade de fornecimento de sinal, dado o problema de infraestrutura do fornecedor. Nesse caso, é onde entra toda a operação de redirecionamento de sinal, para que os clientes naveguem, tenham uma navegação razoável de internet, através dos outros dois canais que nós possuímos, de distribuidores de sinal, que é uma operação que é capitaneada, é totalmente desenvolvida pelo Tarcísio Júnior, nosso diretor e fundador, que acompanha e monitora isso minuto a minuto, para poder gerar ao nosso cliente a melhor experiência e o melhor conforto de navegação possível. Edson Oliveira, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Claro, uma satisfação para nós, e convidamos a todos os seus espectadores para nos ajudar a construir, a partir de agora, o Minuto V2Net, um programa cada vez mais à sua cara.